Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tubular no Oxygen Not Included E eu resolvi fazer uma pequena alteração aqui e na verdade não precisava ser eu ter removido aqui o alimentador de criaturas, era só eu ter construído isso aqui embaixo Era só eu ter construído aqui embaixo, eu vacilei, agora que eu prestei atenção, era só eu ter construído isso aqui, que esse aqui é o que pega os ovos Os ovos de criaturas, esse aqui pega e esse aqui pega a carne, eu já fiz toda a parte da logística que leva até lá a base Tá vendo? O trilho transportador, desce por aqui, trazendo a carne, passa por aqui, vem aqui e joga aqui Aqui eu fiz um reservatório na diagonal aqui para esse coletor pegar e dentro dele tem umas respiradas de dióxido de carbono Eu deixei ficar aqui dentro primeiro para depois isolar a parte de cima aqui, então qualquer material, qualquer comida cair aqui dentro aqui nunca vai estragar Porque está no dióxido de carbono, então está safe ali a comida Fora isso, eu comecei a desmanter lá em cima a parte do estábulo, porque como eu falei ia fazer na vertical e na horizontal Quebrou aqui, a porta não aguentou o tranco, 130 graus, chegou a 648 graus isso aqui, como? Vai derreter os tubos e continua assim, mas esquentou tanto isso aqui Apesar que isso aqui é bloco e se encosta direto é como se estivesse... é verdade, está certo Tá, não tem problema, mas eu acho que não vai aquecer mais que isso não E a porta aqui, ela fica quebrada, também não tem problema, vou até colocar... é... desativar o autorreparo Para eles não virem arrumar a porta, tá? Ó, a quantidade de magma não para de subir, ó, toda hora aparece uma bolinha aqui querendo subir É porque continua subindo magma aqui, tá? Eu mandei também eles construírem aqui, ó Pode ver que minha comida baixou... ó, mas eles nem construíram ainda Nem estou construindo agora E eu vou tirar daqui o regolito, ó Deixa eu só colocar a prioridade 9 aqui Recursos, cadê? Material, meio de filtração Regolito Vai trazer o regolito para cá, para todos esses reservatórios aqui Eu ainda não tenho ainda... O material para... Para puxar isso aqui Mas já já eu vou ter Isso aqui eu tenho que tirar daqui, né? Desconstruir Aqui já está em cima já E aqui eu mando trazer regolito E a gente vai ver se nesse episódio aqui a gente ainda vê Como é que vai funcionar o regolito caindo Por esse dispensador aqui Direto no reservatório de magma Vamos ver como é que vai se comportar esse derretimento Eu acho que vai subir muito rápido o magma aqui, mano Acho que vai subir muito rápido Então, como eu falei Eu ia fazer agora na vertical, né? Então eu vou desconstruir aqui os blocos Eu não sei exatamente que altura eu consigo fazer aquele na vertical Vamos ver aqui que altura que eu consigo fazer mais ou menos Eles não conseguem desconstruir aqui, né? Se der problema Mas acho que é só até aqui mesmo, aí, beleza E aqui desconstruir Ficou inacessível aqui? Não, ainda não 96 blocos Se eu for pegar dessa altura aqui, ó Aqui dá 72 Aqui dá 81 Aqui Aqui daria 90 E aqui 99 Mas tem uns blocos que vão ser retirados, né? Então, tecnicamente, é aqui, ó Tecnicamente, é essa altura aqui Deixa eu ver Deixa eu conferir de novo 99, beleza Vamos ver se vai dar certo Cancela aqui Tem que tirar aqui, né? Deixa eu pôr aqui pra deletar só estruturas Que aí fica mais fácil eu conseguir medir aqui Aqui é tarefa de desconstrução Mas eles não alcançam, né? Aqui não tem jeito Vamos ver aqui Se eu consigo aprontar E depois a gente vai desconstruindo o resto Tecnicamente, eu tenho que copiar Essa parte aqui, né? Incluindo essa parte aqui de baixo Então, tecnicamente, é isso aqui que eu tenho que copiar E isso aqui vai vir Aqui, né? Essa aqui é a altura Tem que esperar eles desconstruirem ali As coisas que estão me atrapalhando Tirar essa porta aí Ok, acho que é isso, né? É, vai ter alguns cabos ali Que vão atravessar errado Mas aí eu troco por ponte Ok Beleza Tecnicamente, é isso aqui Pra ficar na altura Vertical Eu vou fazer umas escadas aqui Só pra eles remover Aqueles dois blocos ali E aqui eu tenho que trocar Isto aqui, ó Tem que trocar isso aqui por uma ponte Assim É, tá certo? Essa ponte é a ponte longa Tá certo, é isso mesmo É, primeiro eu tenho que pôr A torneira aqui, né? Mais fácil tirar só esse ponto de soltura E depois pôr ele de volta Vou botar uma torneira aqui Pô, já fez a torneira E aqui é nafta Ativar alto e engarrafar Prioridade 10 Alguém ficou confinado Só desconstruir esse bloquinho aqui Tá bom, para de drama Pronto Vai ficar preso também, né? Ah, saco Aqui desce Porque é a ponte Beleza, certo E aqui é o que vai descer Os ovos Ah, muito bom A porta ficou Ficou algum número aqui, né? Ah, que legal Ele não identifica Se estiver fora do Ok, vamos abrir Para ver se só se Vamos ver se ele abrir Se vai cair no lugar certo ali Aê, perfeito Desconstruir isso aqui E agora vamos Desconstruir aqui Desconstruir aqui Fazer uma escada Aqui na lateral Para eu fechar Isso vai dar certo Daí, Marabese Tecnicamente eu não preciso Dessa porta mais, né? Porque esse tamanho De estábulo aqui É o suficiente Porque é exatamente Onde pega aqui O último Desconstruir aqui Essa porta Não faz sentido Essa porta E aqui a gente Vai descobrir Quanto deu De tamanho Aí, beleza Aqui deu 99 Menos 4 Não é isso? Deu 90 Por que eu Marquei errado aqui? Era aqui 99 100 Deu 90 Caramba Errei aqui Era um bloco Para o lado ainda Então eu tinha que ter Descido mais um bloco Ainda Vacilei Era um para baixo Aqui Aqui não precisa ser Chão de Porta Está vendo como muda as coisas Quando você vai Aqui está errado Aqui e aqui Essa altura Na verdade Seria um bloco Para baixo Eu estou fazendo Uma gambiarra Seria mais um bloco Para baixo Vamos ver Quanto vai dar Aqui agora Vai dar 100 Menos 4 Vai dar 96 Estou certo Ou estou errado? Então acho que deu No final das contas Acabou dando bom Isso aí Menos 4 96 Vamos ver Ok Acabou dando perfeitinho 96 blocos Tamanho máximo Aí aqui A gente configura Para acima de 8 Agora Né? Porque estou no tamanho máximo Agora do estábulo Então aqui é acima de 8 Né? Aqui é o ovo De Mucura de pedra Em cubar Prioridade 9 Já tem uma Mucura de pedra Já começando a sair aqui E aqui faltou O ponto de soltura Né? Deixa eu dar um K9 aqui Para limpar o chão Está muito bagunçado Isso aqui Beleza Acima de 8 Deixa eu só abrir aqui Para eles limparem o chão Depois que eles limparem Eu coloco de volta acima Aqui eu copio as configurações Desse aqui Para esse Para vocês verem como Na vertical É melhor Nesse sistema aqui Do que na horizontal Horizontal Você fica com Esse espaço aqui Vago aqui Na vertical Você fica com Esse espaço em cima Para você poder fazer Algum tipo de automação Alguma coisa Ou se você quiser Você pode fazer Um pouco mais alto E construir Alguma outra coisa Que seja útil Para a sua base Aqui dentro Estação de pesquisa Alguma coisa assim Mas lembrando que Cada bloco Que você construir Vai diminuir O tamanho Do 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 estábulo Copio as configurações Daqui Copio as configurações Daqui Um ponto de soltura Aqui Já mandei eles limpar o chão Depois que eles terminarem De limpar É só Colocar acima Aqui de volta Esse ponto de soltura Que seria interessante Construir agora Porque se essas Mucuras começarem a nascer Eu já começo a mandar Mucuras de pedra Para cá E eu acho que Faltou mudar Alguma coisa Aqui na parte Da logística Em relação A essa aqui Ou está certo Espera aí Vamos acertar Isso aqui Ficou meio bagunçado Isso aqui Peraí Ficou meio bagunçado Eu sei que Isso aqui é uma Ponte grande Isso aqui Vai alimentar Melhor esperar Aqui a gente Configura agora Dá para copiar As configurações Desse aqui Copio as configurações Desse Para esse E agora A gente coloca Ele Para ativar Em 20% Peraí Deixa eu só 20% Aí quando De cima Desligar Ou de baixo Liga Esse aqui Liga Ok Peraí Isso aqui Passa a ser Aqui ainda Mantenha ele aqui Tá certo Mantenha ele aqui Só que Esse aqui Que é o que vai Retirar a carne Ele liga Aqui Na saída Da carne E aqui Eu copio As configurações Olha Tem uma Mocura de pedra Ali em cima Copio as configurações Daqui Para cá Como aqui Só vai entrar Mocura de pedra Então aqui Eu já posso Colocar aqui Alimentação Mocura de pedra Rocha Ígnea Esse aqui Já pode Começar a comer Já rocha Ígnea Agora aqui Eu mudo o sensor Para acima De 8 criaturas A porta fecha Ele coloca A rocha Ígnea Aqui dentro Eu dou Um K9 Aqui E já trago A minha Moculinha de pedra Para cá De novo Laçar Prioridade 9 aqui Prioridade 8 Aqui E aqui Eu não quero Mocura Normal Não quero Mocura E não quero Mocurinha Só quero Mocurinha de pedra E Mocura Pegou Subiu E solta aqui Boa Juan Ela vai comer Rocha Ígnea E vai ficar Sempre feliz Tenho rocha Ígnea Dá com pau Tá tudo Aparentemente Certo Né? Agora O que eu posso Fazer? Eu posso Ir removendo Essas escadas Estruturas Para ir Fazendo Outros Estábulos Aí eu posso Pôr até A portinha Aqui Ao invés De fazer Assim Eu ponho A portinha Aqui E aí Eles tem Acesso De um Estábulo Para o outro Afinal das contas Deu certo Então esse Aqui vai ser Nosso Estábulo Vertical Só Vou trocar Tudo Aqui Eu não consigo Desconstruir Aqui Infelizmente Eu tenho Que ir Desconstruindo Assim Na moral Mas a parte Do meio Eu posso Fazer Isso Aqui A parte Do meio Me doou O luxo De desconstruir De uma vez Ok Deu certinho Eu nem Putz Estou impressionado Que deu 96 blocos Eu errei E ainda Mesmo assim No final Eu acabei Acertando Não ficou Tão compacto Quanto esse De cima Mas esse De cima Na verdade Não está Compacto O restante Dele Está aqui Para trás Ele não Está compacto As duas Mucurinhas De pedra Já estão Lá dentro Aqui Prioridade 8 Na verdade Na escovação E prioridade 9 No ovo Beleza Só essas Duas portas Aqui Eu tenho Que desconstruir Aqui também Para copiar O layout Certinho Acho que Eu vou Deixar Este aqui Disponível Na Minha biblioteca De blueprints Acho que Eu vou Deixar Este aqui Na verdade Trocar Essas duas Portas Aqui Também Aqui Não importa Trocar Essas duas Portas Para Blueprint Ficar Certinho Usar Rocha Ígnea Na construção Para não Ter Problema Eu poderia Tirar Daqui Também Carvão Carvão Poderia Tirar Daqui E mandar Para algum Lugar Direto Mas Por enquanto Não tem Prova Não Pode Deixar O carvão Solto No chão Ó Mucura Mucura Morrendo Ali Ó Desceu Ovo Ali Mas Será Ovo De Essa porcaria Aqui Também deve ter Que matar Isso Aqui Ele não Vai Botar Ovo De Mucura Mucura De pedra Matar Ele que Ele está Atrapalhando Meu Bom andamento Aqui Do serviço Só que demora Para morrer Morreu Vai lá Pegou a carne Jogou aqui Dentro A carne É levada Direto Lá Para a base Para a churrasqueira Churrasqueira Vira churrasquinho Cadê minha churrasqueira Estou viajando É aqui Traz para cá Aqui fica no vácuo Vácuo não Desculpa No dióxido de carbono E nunca estraga Certo? Beleza Então aqui Eu só vou Copiar as configurações Agora Conforme eu for Indo para lá Destruindo E essas duas Ficaram confinadas Droga Ficaram dentro Da porta Ele vem aqui Colocar a porta No alto Para elas saírem Daqui Elas estão Confinadas As duas Vamos ver se terminou Lá em cima A parte do regulito Para cá é Material Meio de filtração Cadê? Meio de filtração Aqui Regulito Prioridade nove E prioridade Oito Nos armazenadores Vamos ver Vamos ver como é que Isso aqui Vai Vai se sair Eu sei que vai Quebrar aqui Mas eu quero ver Como é que Isso aqui vai Vai agir Bom, se está subindo É porque está pronto Provavelmente o regulito Vai começar A derreter No mesmo lugar Eu acho Creio eu Não sei se isso é um perigo Mas como a quantidade É baixa De 20 em 20 quilos Ele vai cair Bem devagarzinho Vai trocando Temperatura Não sei nem se vai passar Daqui do começo Olha o tanto Já de magma Que eu tenho aqui Vamos ver Vai começar a pingar Aqui o regulito Vamos ver Como é que Isso aqui vai acontecer Eu estou tão curioso Quanto você Vamos, pinga Demora Aí, está pingando Beleza Pera aí Ó Aqui Já está derretendo Aqui Olha como é muito Mais rápido De derreter o regulito Dessa forma Olha isso Não tem nem comparação Olha o tanto De espaço Que ainda teria Aqui para descer Mas vamos ver Quanto que vai diminuir A temperatura do magma Aqui Se vai diminuir Muito A temperatura Eu acho que não Eu acho que vai conseguir Manter de boa A temperatura Cada Negocinho desse que tá pingando Aqui dentro do magma Tá virando Um bloquinho de 20 quilos de magma E aí, não para de pingar Vai encher de magma De uma maneira que vai ser insana Meu medo aqui é a temperatura do magma Eu poderia até colocar uma válvula Lá em cima Pra quando a temperatura do magma Chegasse, sei lá A 1450 Parasse de pingar Não é uma má ideia Poderia colocar um sensor Mais ou menos aqui Um sensor de temperatura Vou colocar aqui Um sensor térmico de aço Tem que ser Nessa altura aqui Um pouco mais pra baixo Será que o duplicante se machuca aqui? Nessa altura aqui Cabos de aço Já que eu vou ter que trazer energia Até aqui Ou eu coloco Pra desligar lá Verdade, ao invés de eu pôr no interrompedor Lá Eu trago pra cá Aproveito esse cabo aqui Me ligo aqui Ou aqui Esse aqui E aí E aí eu vou colocar aqui Quando a temperatura do magma Ficar Abaixo de 1450 Por exemplo É Acho que Abaixo de 1450 É uma boa temperatura E aí ficar Tá longe ainda Tá vendo? Tá Ó Porque aqui Tá Já tá Abaixo de 1500 Já aqui Só que aqui A temperatura vai subindo de novo Conforme eu vou descendo Porque Aqui É onde tá acontecendo a conversão Olha lá É aqui Onde acontece a conversão Onde tem a troca de calor mais alta É nesse ponto aqui Colocar a prioridade 9 aqui De construção Aqui também Isso vai garantir que o magma Não resfrie demais Vai acertar as prioridades aqui Certinho Agora tem que construir o lado de lá Ah, tá construindo já Não para de subir Ó Quando eu construí Tinha um bloco só aqui Já tem dois Ó De magma De altura Olha aí Tendência aqui é Ok Aqui Na onde tá acontecendo a troca mesmo De temperatura Temperatura que ficou Mínima aqui 1493 Ó Mais ou menos Tá bom Uma boa temperatura E aí eu configuro lá Olha como sobe rápido 1.208 quilos aqui Né Cô Controlei aqui Acho que aqui já dá pra fazer Mais um estábulo Bom, mas você vai dormir bem aí Quebrar aqui agora Mas eu acho que já dá pra copiar Essa blueprint aqui Vou copiar a porta aqui também Né Vou construir aqui Aqui eu não sei se eu Vou mudar aqui a altura Mudar aqui né Vou evitar que tá parando Já faz logo tudo E aí depois Fica tudo certinho Essa altura aqui Aqui a prioridade foi Tomar cuidado pra não matar Os bichos ali Construíram aqui? Ainda não Tá ficando perigoso isso aqui Ó Aqui tá cravado em 208 Quilos É, por enquanto tá parado Porque não Não terminou de construir aqui Não tem como mandar o sinal Fechar aqui de volta Prioridade 8 aqui Quanto ficou aqui Depois que eu matei a mucura Ficou 4 só Eu não quero o ovo de Mucura assim Deixa ele aí Será que eu consigo colocar Isso aqui no automático Sem prender a mucura? Caramba, elas estão insistindo Em entrar aqui né Vamos lá, copiar aqui E colar Tá aqui Prendeu a mucura de novo E aqui agora tem que continuar Abrindo Depois tem que fazer as automações Ali por cima Ali por cima Ali né É mais fácil fazer isso aqui Põe pra deletar tudo Constrói Tudo e conforme eles for construindo Eles vão deletando O que tiver no caminho Atrapalhando Então é mais um estábulo aqui Certo? Mais um aqui E não cabe mais um aqui não Deu um, dois, três, quatro estábulos Dá pra fazer mais um desse aqui E aí consegue desconstruir aqui conforme for chegando lá Olha lá Só que nessa parte vou ter que pôr uma escadinha Mas tudo bem Aí construíram aqui Então enquanto Estiver acima de mil Quatrocentos e cinquenta O sinal fica verdadeiro E aí aqui voltou a funcionar Aí voltou a levar pra lá o regulito Ótimo, perfeito Legal seria se esse sensor estivesse aqui né Se esse sensor estivesse aqui Eu ia ter um controle Ótimo, mas como a temperatura sobe de novo Ele tá em mil e quinhentos outra vez E aí agora eu tenho duas formas de produzir magma Daqui de baixo pra cima E lá em cima Derretendo o regulito E aqui eu continuo Puxando magma Já já os dois últimos vulcões ficam disponíveis aqui Quando esse magma passar dessa altura aqui Eu desconstruo esses dois blocos E entro aqui pra mexer com esses vulcões Pra superpressurizar eles Pra eles levarem o magma lá pra cima Junto com esse outro vulcão aqui Os três Pra mandar direto lá pra cima Não pingar mais aqui embaixo E aí a gente pode passar o sifo de lá pra cima Passar isso aqui lá pra cima Alguém confinado Continua confinado Queria que ele construísse o bloco de trás aqui Mas ele não vai construir Exaustão Beleza Um, dois, três, quatro estábulos Eu tinha feito aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eram seis, né Sete, oito Não, era o oito Era o dobro disso aqui Mas não era automatizado, né Ok, perfeito Beleza Tá ótimo Continua derretendo o regolito aqui Agora é sem parar Aqui já tá automatizado também Ele vai parar de mandar lá Quando a temperatura ficar Abaixo de mil quatrocentos e cinquenta Tem uma diferença de temperatura aqui Mil quatrocentos e Noventa e seis Mil quatrocentos e noventa e seis Aqui não tá o sensor Tá mil quatrocentos e É isso mesmo então Então é praticamente a mesma temperatura Ok Esperando finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo